Música Policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária realizam o projeto Rede de Vizinhos Protegidos em bairros da zona centro-oeste de Manaus. A experiência de policiamento comunitário vem permitindo maior celeridade no atendimento das ocorrências e inibindo crimes na região. Atualmente o projeto funciona nos conjuntos Jardim Versalhes, Belvedere, Vista Bela, Flamanal e Campos Elíseos. O comandante da 17ª SICOM, Capitão Rafael Oliveira, explica que com o projeto qualquer morador que perceba alguma movimentação estranha na área pode imediatamente acionar os policiais. O objetivo é que cada um vizinho de determinada rua saiba qual é a rotina daquele local. Por exemplo, o vizinho, o seu João, mora na frente da casa da dona Maria. Se o seu João visualizar algo estranho na casa da dona Maria, ele pode estar ligando para a polícia militar ou para a própria dona Maria perguntando se está tudo bem lá na casa dela. E assim pode gerar uma ocorrência ou não. Gerando uma ocorrência, a polícia militar, através da Rede de Vizinhos Protegidos, vai lá, desloca e vai averiguar o que está acontecendo naquele local. O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Belvedere, Carlos de Oliveira, disse que desde o início do projeto, os casos de criminalidade têm diminuído e que a comunidade se sente mais protegida. Houve uma redução considerável na criminalidade aqui. Mais ou menos uma média de 70%. E esse projeto vai além da segurança pública. Essa que é a grande verdade. Hoje, você consegue conhecer quem são os policiais, você consegue conhecer quem é o seu vizinho da direita, da esquerda, o vizinho dos fundos. E graças a esse projeto, que é um exemplo de projeto, nós temos uma resposta rápida da polícia militar. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.